Aí, não vou falar o nome do time que eu tava também, mas tava num time, passei a profissionalizar, os caras me pediam dinheiro, eu não tinha Aí já me desanimei já Patrocinar o cara não dá, né? Você é louco Você mesmo se patrocinar? Minha mãe é empregado doméstico, meu pai é desempregado Mas você tinha talento pra bola? Ah, joguei a vida inteira, sempre gostei muito de futebol Joga bem, joga bem Não vou mandar uma piada aqui, que eu ia te sacanear aqui, mas não vou Não, manda, 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 manda aí, manda aí Não, 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 não O que isso faz eu saber que é verdade? O que isso faz eu? O que isso faz eu? O que isso faz? Para o meio do funk da rapaziada, que é o capianinho Mas porque assim, pra entender você, que ele já falou um pouquinho Você veio, por que quis o funk? O que foi o funk pra você? Então, o funk justamente começou na minha vida quando eu jogava bola, mano Quantos anos? Isso aí eu tinha o quê? Na época eu era sub-11 Voltava no jogo no busão, com a molecada fazendo rima na hora E zoava todo mundo na rima 11? 11 anos? Rimando na hora, fazendo rima, e os moleque caram Você era o brabo mesmo? Ah, você é louco Já era o brabo? Você é louco Então manda agora uma aí, puta! Uma rima Oi, oi Oi, oi Ó, vai Olha, se liga, o bagulho tá sério Eu quero chegar mandando e a rima não erra M10 que tá rimando Com o Bambam, cadê a boneca O bagulho aqui tá sério Olha, se liga, não dá pra depois É o Bambam que foi campeão do BBB em 2002 Se tá ligado, o bagulho tá sério Olha, se a rima me corrói E o Bambam que é o brabo Como eu se coitou 54... 54, capa no Playboy Vou te falar Falar é o seguinte Vou te explicar Fora sex Tá pra falar Ha, 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 ha Moleque tá sério Se já é de noite Se já é de dia E votou ainda Corta as rainhas de bateria Caralho, onde é que eu olho? Onde é que eu olho? Tá doido, pô? Que isso, pô? Tchau Obrigado.